Olá, mega seguidores! Hoje a gente vai falar sobre uma pergunta que uma paciente fez sobre gestação e câncer de mama. Antes de começar o vídeo, eu vou pedir para você deixar o seu like e interage com a gente, deixe uma dúvida, uma questão, um comentário. É importante isso para a gente ter os assuntos dos próximos vídeos. Eu particularmente acho que ninguém pode indicar uma gravidez para diminuir o câncer de mama. A gestação, ela pode amadurecer, alguns trabalhos dizem que pode amadurecer a mama até o final e diminuir a chance de câncer. Só que eu acho muito mais importante que isso é você cuidar da alimentação, porque hoje a gente sabe que 20% do câncer, da chance de câncer, você pode diminuir através de uma alimentação saudável. Então, alimentação sem farinha, açúcar, fazer atividade física, manter o seu peso, isso mesmo que você tenha uma tendência genética, pode diminuir a chance desse gene se manifestar. Então, mais importante que ter ou não ter filhos, o mais importante é a prevenção através da alimentação, exercícios e sono. Um mega abraço!